O Trail da Ladeia Frutorra do próximo domingo, que marca o regresso do Campeonato Municipal de Trail e o segundo espetáculo de teatro comunitário no Conselho de Ancião, sob a orientação do Leirena, são dois temas que destacamos neste jornal. Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao Jornal de Sexto, de 8 de Outubro, aqui no Ancião TV. No passado fim de semana, o Fórum Romano esteve de regresso ao Complexo Monumental de Santiago da Guarda, tendo decorrido diversos momentos, no sábado e no domingo. Ao início da tarde do primeiro dia desta iniciativa, nós acompanhámos a sessão de abertura e um dos pontos altos, o cortejo romano. Vamos falar, no fundo, da história da humanidade, vamos falar também das nossas origens. E que melhor sítio do que este, que nos encontramos para falar de história? Eu acho que realmente o Complexo Monumental de Santiago da Guarda, aqui no Conselho de Ancião, é uma marca muito forte, eu diria até que é uma marca emblemática do nosso património histórico. No próximo domingo, Alvores vai acolher o Trail de Ladeia Frutorra, a primeira prova do Campeonato Municipal de Trail, que este ano volta a realizar-se no formato habitual, ou seja, com todos os participantes na linha de partida em carne e osso. Esta prova será antecedida por um Trail Kids, agendado para amanhã. Na tarde do próximo domingo, a partir das 15h, o Complexo Monumental de Santiago da Guarda vai acolher uma atuação da Banda da Sociedade Filarmónica Avelarense, no âmbito de um projeto intitulado Património Bense, que surge a propósito da Bienal Ibérica de Património Cultural, promovida pela Comunidade Intermunicipal da região de Leiria. O Leirena Teatro está de volta a Ancião para a segunda de cinco sessões de teatro comunitário. Depois de O Peregrino, que esteve em cena em Alvorjo há poucas semanas, será a vez de Ancião acolher mais um espetáculo, que desta vez será inspirado na lenda da Rainha Santa Isabel e que deverá ser apresentado ao público na tarde do próximo domingo, na Praça do Município. 16 de Outubro é a data da próxima sessão de Música para Crianças, iniciativa de amizade pela Biblioteca Municipal de Ancião e que este mês contará com a orientação de Nádia Gomes. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas através dos contactos que partilhamos consigo. Continuamos a falar de agenda para recordar que as próximas histórias do sentir também já têm data marcada, 29 de Outubro. Recorde-se que estas oficinas de educação emocional decorrem mensalmente à sexta-feira e contam com a dinamização do CLS 4G de Ancião em colaboração com a Biblioteca Municipal. O último sábado de cada mês continua a ser sinónimo de jornadas teatrais e as próximas, dia 30, voltarão a trazer o grupo de expressão dramática de escapais em Santa Maria da Feira, a Ancião. Ao palco do Centro Cultural irão trazer a peça Estará Ele Mesmo Morto? Antes de fechar esta edição do Jornal de Sexta, fique com as habituais previsões sobre o estado do tempo para a Ancião, amanhã e domingo. Quanto a nós, voltamos de hoje a 8 dias e esperamos por si! Tchau! 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 Tchau!